Salve time, tranquilo? Marco e Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco. Salve, Vinícius! Fala, galera! Boa demais? É isso aí, primeira segunda-feira do mês chegou, primeira segunda-feira do ano chegou e vamos rodar o primeiro gato do ano. E pessoal, não se acerta a secadinha de sempre de se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele like pra gente, seguir o nosso Instagram, acompanhar as likes no Facebook e no Roxinho. É isso aí, produção, solta a vinheta! É isso aí, time! O salve de hoje são pra vocês que acompanharam a roletagem do gatinho com a gente na live. É isso aí, galera! A gente tá fazendo live de Cavaleiros do Zodíacos toda segunda, terça, quinta e sexta na Twitch e no Facebook. Então, vem jogar com a gente! É, cara, é a melhor coisa, porque o rendimento do gatinho, por mais que ele já não seja como já foi um dia, entendeu? Ainda assim, normalmente, é mais de cem gemas, e cem gemas nesse jogo é bastante coisa. É isso aí. Vamos começar aqui? Vamos lá! Como sempre, passar por sua tela, porque a nossa tradição, quem tem mais gemas roda por último, no caso aqui eu tenho 5,68, mas quem tem 5,37. Vamos fazer um corte desse aqui pro nosso vídeo no YouTube, galera. Então, quem estiver assistindo esse vídeo já gravado, saiba que fazemos isso em live, então acompanha nas redes, sempre pela Twitch e pelo Facebook, fazendo aquela propaganda. E vamos rodar aí, Marquinhos. Começa pelo seu. Sim, bora lá! Tiro aqui de 20, como vocês sabem, o meu tiro sempre buga, então eu tô no 5,37. Até anotei aqui no meu bloquinho de notas, mas a gente não esqueceu. Vamos lá, já bugou, eu fui pra 5,39. Agora o giro de 30. Fui pra 5,53. Vamos lá, agora o giro de 150. Eu fui pra 559. Toco 71 gemas. Tiro de 150. Fui pra 570. Aqui, ó, o giro de 240, galerinha. Fui pra 585. Agora começa a ficar interessante. 230. Já fui aqui pra 604. E agora o tiro de 500. E aqui a esperança de eu conseguir já juntar o suficiente pra fazer o último tiro. Não juntei. Fui pra 526. Viniê. Não tem o diamante de reserva, então. Não tem o diamante de reserva, o que quer dizer que por hoje vai ser só isso mesmo. Vou ter que fazer o resto aí durante a semana. Mas tá fácil aqui. Deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Eu tava com 537. Eu chutaria 88. 89. Meu cumor fazendo efeito aí. 89 gemas. Vamos passar aqui pra tela do Vini, galerinha que tá acompanhando aqui a gente na Twitch. Vamos vir aqui pra tela do Vini. Vamos lá. Começando aqui no tiro de 20. Tô com 5,68. Deixa eu anotar aqui pra não perder a conta também. 5,68. Começando com 20. Valendo! Me veio duas de lucro. Tá igual a sua primeira também. Su primeira também veio duas. Sim. O meu costuma bugar mesmo. Mas ainda buga de vez em quando. Outra aqui 33. Agora 65. Valendo até 88. 76. 584 em total. 164. Vai de 140. Agora vamos pra de 200 a 140. Outra. Não é mais. Enfim. Vamos pra de 240 agora. Valendo 288. Será? 252. Melhorando. Agora o treino fica bom. 330. Começa a melhorar um pouquinho. 349. 19 de lucro nessa aí. Tá bom. Agora de quentão. Tô com 629. Olha o perigo. Eu não fazia de full, hein? Nossa. Cravado. Cravado no 170. 660. 531. Esse é o jogo falando. Vá, garoto. Brilha. Brilha. E agora vamos... 717. 717 no total. Começando com 568. Faz a continha pra nós aí. 717 menos 568. Dá 149 gemas. 150 gemas. Quase dupla. Fraco. Gatinho mais fraco do que o habitual. Mas é aqui. É o padrão. Um mês ele é um pouquinho mais fraco. No outro mês ele vai um pouquinho melhor. Esse jogo ele tem essa constância aí de... Ele nunca vai ser 100% pro seu lado. Isso aí você pode ter certeza. Entendeu? Esse jogo é o que a gente gosta de chamar de Cusum. Cusum. Jogo é foda. Padrão. E o gatinho, gente, infelizmente, a cada mês que passa, a gente passa mais raiva do que alegria. Porque ainda mais o nosso caso que a gente joga desde o primeiro dia do jogo. Então a gente lembra de gatos, de vacas gordas. Gordíssimas. É, a gente lembra de uma época aí que o jogo dava 300 gemas de invocação no gatinho da fortuna. Era uma diferença absurda. É horrível. Agora que a gente já pegou 91 gemas. É triste, velho. Triste. Mas é aquilo, né, gente. Ainda assim, mesmo assim, é o melhor boost de gema que o jogo te dá. Entendeu? A gente não consegue ganhar tanta gema em outro lugar. A realidade é essa. Nenhum dos outros eventos... Digo que talvez nem mesmo juntando todos os outros eventos juntos, ainda assim, não dá um gatinho full. É isso aí, time. Esse é o nosso lucro com gatinho. É por isso que a gente sempre fala. Segura o dedinho nervoso e economiza para rodar o gatinho full porque faz toda a diferença na sua conta. Outra coisa que faz toda a diferença, galerinha, é vocês se inscreverem aqui no nosso canal, darem um like para a gente, seguirem o nosso querido Instagram, acompanharem nossas lives lá no Facebook e no Roxinho. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Vini? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixa aquele comentário seu de quantas gemas você conseguiu lucrar no gatinho e no mais é isso. Valeu, Marquinhos. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Para, para, para tudo, galerinha. Que quem acredita sempre alcança e eu consegui aí alcançar 660 gemas para fazer aqui o meu último tiro no gatinho. Vamos dar uma olhadinha quanto é que vai render só essa última roletagem. 660. Eu fui para 718. 58 gemas só nessa última roletagem, galerinha. É por isso que vale a pena você fazer ele sempre full. Valeu, time. E até mais. My man. My man.